Aí ó, vamos comer, vamos jantar. Você quer o carne? Aí ó, tão brigando aí, ó, tão brigando aí, ó, ó. Esse alimento tá bem, né? Esse corpo não bebe só de... Deu fácil? Não, a fácil é bom. Vamos almoçar, quer dizer, vamos jantar aqui, almoçar, né? Aí ó. Ô Maurício. Aí ó, chega aí, chega aí, ó. Hoje só tem homem aqui, ó. Ó, ó meu homenzão, ó. A gente quer a coelha grande. Só homem, né, Anzão? Eu sou mais alface, ó. Vamos lá, Maurício, vão almoçar? Por isso que de noite vamos almoçar. Vamos almoçar, vão jantar, vão jantar, ó. Ó. Só homem, ó, só homem aqui, ó. Tá difícil aí o negócio, ó. Só homem, ó. Como é que tá essa maionese aí? Ó, vamos comer isso aqui, ó. Saladinha. Tá foragida a polícia, tá? O morrinho, cadê o morrinho? Eu não gosto de comer muito, cadê o morrinho, cadê o morrinho? Vamos comer? O Enzo tá com fome? Não. Não tá? Mas o que que é isso? No refri?